Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tchenerdi, seja bem vindo a mais um vlog informativo aqui do canal Foi revelado então, oficialmente, os jogos da Plus para este mês de abril Uncharted 4 e Dirt Rally 2.0 para você aí que assinando da Plus Então você vai poder baixar esses dois grandes jogos nesse mês aqui para se divertir de montão aí nessa quarentena Eu havia feito um vídeo sobre essa informação que havia escapado bem antecipadamente os jogos da Plus Eu acho que eu fiz semana passada, se eu não me engano E hoje então veio confirmar realmente o que eu falei para vocês sobre Uncharted 4 e Dirt Rally 2.0 Para os jogos da Plus desse mês de abril Então vou deixar o trailer para vocês Não esquece de deixar aquele joinha aí no vídeo para ajudar o canal a crescer ainda mais E se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva Ativando sempre o sininho das notificações Fiquem com o trailer então da Playstation Plus deste mês de abril E aí 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 Tchau, tchau.